E aí galera começando aqui mais um vídeo aqui hoje vamos falar de uma marca aí muito conhecida né mas pouca gente usa ela e vamos falar aqui de alto-falante do médio que é uma marca muito conceituada no mercado aí muita gente não dá credibilidade essa marca porque por um preço né que é muito abaixo do preço comparado a outros falantes aí outros outras marcas é muito barato né você fica até achando estranho né mas é uma marca que tem muita qualidade magno rex é a magna a magna é uma marca aí muito conceituada aqui na minha cidade eu já vi médio tocando me toca forte né enquanto aí os outros falam já tem 400 rms né que a moda aí 400 rms o médio da magno ela tem 550 muito aqui no top mesmo é bom então irmão pesado viu o galerinha é o magnum rex é o rp 550 watts oito homens certo que ime hein ué polegada do nada encaixe rápido perfeito ó certo mais e menos e na qualidade a qualidade não perde não meu amigo a qualidade é bruta você que não tem a marca aí e aí você que também não tem dinheiro aí também você que quer uma marca aí boa aí é com preço embaixo é a magma o médio mesmo é respeitado meu amigo médio é qualidade eu fico beijo né porque ele é chega-se até quase a metade do preço da outras marcas aí eu me pressiono no preço né como é que eles fazem esse preço aí essa marca deve ser brasileira marca muito conceitado no mercado aí você que quer dar oportunidade aí ao a marca aí você não vai se arrepender e aí 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 tem um grave aí que eu nem conheci o grave né é o grave eu nunca pensei eu nunca vi aqui na minha na cidade mas o grave é de responsabilidade muito forte Equipe Insano Nova Era caralho tem várias tretas aí né desse grave aqui com outras marcas e é muito top confira aí o e o o o o o o Pessoal, o Tornado Ele deu um pouco mais de ataque do que o SDS Tá, no outro vídeo Mas assim, em relação A mesma frequência, o Rex destaca Nas frequências altas, tá Ele tem um pouco mais de voz Isso aí facilita os graves pra fora A externa do carro, né Então, o Rex ficou aí, tá Continua aí invicto aí Na parte de grave de ataque, tá Mais seco, mais pancada O Tornado também dá um ataque filé também, viu pessoal Você que conhece a marca aí Se você gosta da marca aí E gosta dos meus vídeos aí Se inscreva no canal Antes de começar aqui Se inscreva no canal Que é muito importante Para ajudar o crescimento do canal Estamos crescendo muito Graças a vocês E a Deus Eu tenho muito a agradecer Você aqui na inscrito Se inscreva aí Antes de esquecer, viu Não se esqueça Essa foi a dica desse alto-falante Dessa marca aí Foi do meu amigo aí Que mandou a mensagem hoje aí Ele que é da Bahia aí Muito humilde o cara Que pediu aí E muita gente me pede, né Mas ele me lembrou hoje De fazer esse vídeo Eu estou fazendo aí Uma marca respeitada da Magma Uma peça que me apaixona É o médio, né O médio é lindo demais É forte É vibrante Tem qualidade Por baixo preço Eu fico impressionado é isso Toca demais, pessoal Você que não conhece a marca Pesquisa aí, pesquisa aí Bastante Pesquisa aí Você não precisa nem pesquisar muito Pra saber que a marca é boa Como eu falei Muita gente não compra Porque fica com medo Que ele é muito barato, gente Você que quer qualidade aí Também tem vários comentários, né Eu já postei Esse médio aqui no vídeo Tem muita gente que diz Que ele não aguenta Não aguenta um racho aí, né Não sei se é verdade Fica a dica aí Tem muita gente aí Que comentou que ele não aguenta E tem várias pessoas Que dizem que rachou com ele Já fez escambau E dizem que ele é muito forte E que não rachou o bico, né O importante é isso Que não rachou o bico Mas tem muita gente Que fala sim Fala não Depende também do seu uso, né Depende do jeito que você usa Autofalante Pode ser mal regulagem Pode ser voltagem demais, né Tem várias questões aí Você tem que usar ali Mesmo do limite, né Sempre tem que ter isso Todo autofalante, né Se fosse assim a da Eros, né Que tem um renomado aí Não queimava E ainda queima, né Depende de tudo do uso E fica a dica aí, gente Se você quer um médio aí Um grave bom aí É da Magno Muito respeitado mesmo Baixa o curso, qualidade Se a marca quiser me patrocinar E fica à vontade Que a gente tá aí, viu Se quiser mandar peça aí pra mim Pra me testar Eu tenho muita vontade De usar o médio, né O grave, né O grave eu nunca ouvi assim Nunca ouvi falar Mas o médio Eu tenho muita vontade De usar Se você vende a Magno aí Se quiser patrocinar uma peça aí Caralho, mal que é brabo A gente fica à vontade A gente testa aqui, viu Pra você que não conhecia Eu tiro meu chapéu Eu tiro meu aboné, né Que nem chapéu Pra essa marca aqui Muito boa, top Qualidade lá em cima Por baixo preço Você que quer qualidade aí Confie na marca Sente assim Sente assim Atrás